Educação é a base para o desenvolvimento de uma nação. O pilar que sustenta uma sociedade. Dela surgem a pesquisa aplicada e as inovações que movem o mundo. São produzidos os conhecimentos e as soluções que ajudam a melhorar a vida de todos. Esta é a realidade da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Um projeto revolucionário que forma cidadãos conscientes, profissionais qualificados e pesquisadores atentos ao futuro. A rede é composta por 38 institutos federais, dois centros de educação tecnológica e o Colégio Pedro II. A partir do processo de expansão do ensino profissional, iniciado em 2006, o número de escolas saltou de 140 em 2002 para 562 campi em 2014. A expectativa é alcançar 772 unidades em 2018. De 160 mil alunos, hoje são mais de 1 milhão de jovens e adultos matriculados. Esse crescimento exigiu investimentos significativos em infraestrutura, além da contratação de novos professores e técnico-administrativos. Ao total, cerca de 60 mil servidores trabalham para superar os desafios de crescer aperfeiçoando a qualidade do ensino e de democratizar o acesso à educação pública e às populações do campo e das cidades. As instituições atuam em todas as etapas do ensino profissional. Oferecem cursos técnicos de nível médio, cursos superiores de tecnologia, engenharia e licenciaturas, além de especializações, mestrados e doutorados. A partir de programas de iniciação científica e tecnológica, os estudantes são estimulados a aplicar os conhecimentos adquiridos e a responder aos desafios tecnológicos da atualidade. A pesquisa aplicada ganha ainda o reforço dos mestrados profissionais e dos polos de inovação, espaços criados para promover o aprimoramento de produtos e processos, sempre em sintonia com a sociedade. Até 2016, estão garantidos investimentos superiores a 40 milhões de reais em projetos de pesquisa. Centenária e sempre contemporânea, a rede conta com o apoio das novas tecnologias para expandir o seu universo de atuação. E com o Programa de Educação à Distância, estudantes matriculados em cursos nos 1.800 polos espalhados pelo país podem realizar o sonho de completar a formação acadêmica sem precisar deixar suas casas. As ações de extensão têm ampliado as ofertas de vagas, tornando as instituições parceiras importantes no desenvolvimento dos estados e municípios, em um diálogo efetivo com as políticas públicas. Formar profissionais do mundo. Esta é outra prioridade da rede federal. Parcerias com diversos países criam cada vez mais oportunidades de intercâmbio científico e acadêmico. Com isso, estudantes e servidores têm a chance de se qualificar no exterior. A vinda de pesquisadores estrangeiros ao Brasil também tem contribuído para a internacionalização do conhecimento e a criação de um ambiente propício à inovação tecnológica no país. Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Educação mudando vidas. E aí Obrigado.